Olá! Coisa acontecendo rapidamente, muita ramificação, muito desdobramento, né? O livro Diários, 1973-1974, de Mércio Albuquerque Ferreira, juntamente com o memorial, né? Que vai pegar todo esse pessoal da região nordeste do Brasil, né? Sendo encaminhado. Precisamos agora vender o livro, né? Precisa da sua colaboração. Na nossa tela você tem aí a forma de você comprar o nosso material, né? Você pode utilizar o Pix, né? A chave Pix é postv.org.br Faça parte desse mutirão, né? Porque uma linguagem assim meia das antigas, né? A gente vai contar com a colaboração daqueles que estão conosco nesse projeto. Eu pensei na vida, só essa tripla homenagem já bastava. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. 25 de dezembro de 1973 No silêncio da tarde, quando o sol desfalecia, os restos deles surgiram. Não se sabia o que houve. Braços e pernas quebrados, a carne em putrefação. Oito dias se fazia da sua detenção. Todos os dentes partidos, escapelado também. Não havia sinal de balas. Havia apenas uma verdade, que morrera de pancadas. Pau de arara, telefones, pontapéis e cacetadas. Num massacre odiento, sem defesa e sem culpa, subtraíram-lhe dos vivos.